Terreno baldio com mato e lixo está tirando os moradores do sério no Jardim Europa. Você vê agora o Me Chama Que Eu Vou. O nosso quadro Me Chama Que Eu Vou está aqui no Jardim Europa, na Avenida Maripá. Nós somos chamados pela Rosângela, que é esposa do Márcio. O Márcio mora nesse endereço e ao lado da casa dele tem esse terreno aqui, ó. O Matinho já... Fala, rapaz, passa de um metro, hein, Márcio? Esse matinho já deu o que falar, já, ô Paranga. É o seguinte, esse matinho aí, já colocaram até fogo aqui. Esse aqui já cresceu. Já colocaram fogo esses dias atrás aqui. Tivemos que chamar até o bombeiro. O negócio estava feio. Estava mais alto que isso? Não, estava o dobro. A mamona ali já está produzindo mamona para fazer óleo já. Tanta coisa que tem ali. E essa grama está feia. E aí os vizinhos estão usando esse espaço aqui, achando que é lixão, né? E colocando... Acabaram de jogar... Pegamos o pessoal jogando lixo aqui domingo. À noite chegamos em casa, peguei um pessoal com a boca na botija. Ah, igual você fala. E qual foi a alegação? E qual foi a alegação, Márcio? Não, eu estava descendo. Ele me viu, costando aqui, ele parou a carriolinha, disfarçou e foi para o lado do vizinho. Foi para lá, do outro lado da rua e jogou tudo lá, né? Mas trouxe aqui uma carriolada de cadeira, de forro, PVC, tijolo. Então é o seguinte, a chamada aqui do Balão Geral é para denunciar duas situações. O mato que está alto e aqui não é depósito de lixo, né, Márcio? Depósito de lixo não, né? Cada um tem que jogar o lixo no lugar adequado, né? E de quem é esse terreno aqui, Márcio? Rapaz, eu acho que esse terreno não tem dono. Como assim? Não tem dono? Não tem dono, porque faz três anos que estou morando aqui e está do mesmo jeito. Ninguém veio se apresentar aqui, ó, esse terreno é meu, vou limpar, vou... É o seguinte, hein? Nós vamos dar aqui um prazo aqui de uns dez dias, mais ou menos. Dez dias, está bom? Dez dias, está bom. Se não aparecer o dono, Márcio vai me ligar, aí nós vamos deixar o Márcio limpar o terreno, né? Isso. E nós vamos vir aqui e ver ele plantar mandioca, feijão, o que mais? Se fosse meu, estava cheio de mandioca mesmo. Estava limpinho. Vamos dar esse prazo. Se o dono, o verdadeiro dono não vier limpar, aí você limpa e você planta e nós viemos aqui no dia da colheita. Com certeza. O que que achou? Não é racha no meio, ué. Com certeza. Mas dá para plantar o que aqui? Feijão, mandioca? Feijão, mandioca, milho. É dois lotes aqui, olha o tamanho dos lotes. Meu Deus do céu. Gente, como é que pode? Já viu aquela história lá, não tem cachorro sem dono? É verdade, é verdade. Se cachorro quer cachorro, tem dono, imagina um terrenão de esquina desse aqui, Márcio? O terrenão desse aí vale muito dinheiro e eu acho que não tem dono. Se não tiver dono, né? Passa por nosso nome, né, Paranga? É isso aí. Que nós deixa limpinho. Claro que esse negócio de não ter dono é ironizando, porque tem dono sim. Alô, proprietário do terreno de esquina da Avenida Maripá. Como é que é o nome da rua que passa lá embaixo? Rapaz, aqui eu não lembro o nome da rua aqui. Rua Parangolé, então. Rua Parangolé. Isso aí não tem problema. Esse nome da rua aqui. Não tem problema nenhum, mas o dono sabe do que nós estamos falando aqui, viu? Sabe, sabe. E vamos aproveitar que o Márcio está aqui. Vem aqui, Márcio. Vem aqui, Márcio. Vou abrir a porta, dar uma lembrancinha do nosso programa. Olha aqui, ó. Está difícil. Está difícil. Um calendário. E uma caneca para você, ó. Do Balangeral. Tomar um leitinho. Bom assim, né? Show de bola. Obrigado, Parangolé, a equipe aí. Está de parabéns, beleza? Valeu. Programa maravilhoso. Estamos todo dia conectados. É mais um Me Chama Que Eu Vou. Obrigado pela atenção e obrigado pelo carinho.